Quando a gente pensa em integração regional, muitas vezes lembra do vinho argentino ou daquele doce leite uruguaio que tornaram o nosso dia mais gostoso. Mas existe uma outra face menos conhecida desse processo de integração. É o apoio das duas economias mais fortes, Brasil e Argentina, ao desenvolvimento dos países com economias menores, Paraguai e Uruguai. Esse apoio tem nome. Chama-se FOSEM, ou Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. Nos seus primeiros 10 anos de existência, já investiu mais de US$ 1 bilhão em cerca de 50 projetos. Na segunda-feira, o Parlamento do Mercosul aprovou em Montevideo um pedido aos Estados-parte do Bloco de rápida aprovação, em seus parlamentos, de uma decisão que estenda por mais 10 anos a vigência do FOSEM. A decisão já foi ratificada pelos parlamentos do Paraguai e do Uruguai, mas ainda precisa do aval dos congressos nacionais do Brasil e da Argentina para poder entrar em vigor. O Parlaçu ainda não tem poderes para aprovar projetos. Por isso, envia sugestões aos legislativos nacionais de cada país do Bloco. E o que significaria essa renovação? Então, essa segunda etapa do FOSEM prevê investimentos de US$ 1,2 bilhão em 10 anos. O Brasil deverá contribuir a fundo perdido com US$ 70 milhões por ano, a Argentina com US$ 27 milhões, o Uruguai aporta US$ 2 milhões e o Paraguai US$ 1 milhão. Segundo a lógica do FOSEM, os países grandes pagam mais, os pequenos recebem mais. Os projetos do Paraguai poderão receber 43% de recursos. Os projetos do Uruguai, 29%. Com recursos do FOSEM, já foi implantada uma linha de transmissão de energia entre Itaipu e a capital do Paraguai, Assunção, que permite o uso da energia para facilitar a industrialização do país vizinho. O projeto recebeu US$ 400 milhões do FOSEM, dos quais US$ 300 milhões em contribuições do Brasil. Mais de US$ 100 milhões do fundo estão renovando 750 quilômetros de ferrovias no Uruguai para permitir o escoamento de produtos de toda a região pelo porto de Montevidéu. O Brasil também recebeu investimentos, como o de ampliação do sistema de saneamento da cidade de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Caso o apelo do Parlaçu seja ouvido, o FOSEM terá mais 10 anos para mostrar que é possível estimular o desenvolvimento do Mercosul e reduzir, ao mesmo tempo, as desigualdades entre os países que integram o bloco.